e fala galera é com soft na hora trazendo para vocês mais um vídeo de heavyweb mano na ostentação com 118 mil o nosso snake né é esse aqui mano eu vou apelir dele de snake né cobra por causa do adesivo que ficou chave do bagulho do zivão top aí o bicho ficou do mal né e tá andando mais do que notícia ruim mano então com snake aqui ao snake muito lindo de bonito e hoje hoje mano nós vamos comprar mais um o frankstein tá no na garagem também e vamos aqui ver o que que a gente consegue comprar mano de interessante olha a chama que um ano se é o um ano holdman ó eita deixa eu ver quantos cavalos 620 cavalos x tv8 mano tá andando em mano tá esse aqui tá andando vamos ver como é que ele tá mano eu já a gente tem gente que vai tá falando pô mas que você não compra o carro do zero e constrói a gente já construiu tanto carro mano que agora eu vou começar a comprar uns aqui para a gente começar a arrancar umas peças fazer umas misturas muito da doida beleza então vambora mano compramos o nano aqui nossa mano o bicho já vem muito bonito bicho eu já veio com 620 e ele mata fox mano tá com as rodinhas aquelas rodinhas assim nossa mano ele tá lindo de pintura eu pra mim tô apaixonado com a pintura dele de boa vamos ver essa suspensão aqui velho que eu nossa ele tá muito alto de boa mesmo a suspensão do nano né velho eu tô quase eu tô quase colocando suspensão de uma agulha nele aqui mano nossa vai ficar rebaixadão mano jogada no chão com ó vamos remover o control arm vamos remover o control arm dele aqui vamos ver se eu acho um control arm de magura nossa control arm enorme esse aqui velho control arm vou colocar uns control arm de magura aqui ó e vou peraí deixa eu remover isso aqui eu vou colocar um eu vou remover isso aqui vou colocar um uns uma suspensão de magura vamos rebaixar esse esse nano e vamos ver se fica bom e mano se ficar bom acabou mano vai ser um abraço mano já para o que você tá fazendo aí mano se inscreva no canal você que não é inscrito já mete aquele dedão no like mano daquele modelo porque nossa vai ficar frenético vamos ver se a gente acha aqui uma suspensão suspensão de magura velho vale ao vale ao bananinha aonde que eu vou deixa eu ver se eu tenho suspensão de pananinha aqui ó eu tenho uma front suspensão de de magura aqui ó eu tenho suspensão de magura aqui chovei já serve em ó beleza deixa eu ver se eu tenho as as traseiras também não não tem as traseiras precisa arrumar as traseiras agora deixa eu ver se eu tenho control arm também nós já colocamos um aqui colocar o outro eu ver como é que nossa mano vai ficar rebaixadão velho olha nossa vai ficar jogadaço no chão mano vamos ver se a gente acha o restante é galera enquanto a revista carrega aqui vamos ver se eu acho mais algum pedaço aqui ó vai ficar zangado viu mano vai ficar rebaixadão suspensão nano 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 não quero suspensão de nano velho deixa eu ver se eu ver aqui é eu acho que esse aqui ainda ficou bom choveu anja e aí essa suspensão aqui ainda ficou boa só que chegou bugar né mano deu um bug aqui e eu tinha que se eu ficou muito rebaixado eu acho fraga nossa diferencial vai pegar no chão mano o diferencial vai pegar no chão se eu colocar outro aqui viu mas vai ficar doido demais mano louco não vai rebaixar no talo chão rancar essa roda daqui chão rancar essa roda daqui vão colocar uma cadê a gt gt aqui não gt pneu slick não quero quero gt pneu normal mano de boa eu acho que vai ficar muito ousado velho ó não jogado no chão mano jogado vamos dar uma andada mano ó e eu acho que tá andando em também deixa eu ver nossa mano que rodão nossa que painel bonito velho não tinha visto esse painel aqui ainda não nossa mano o bicho tá rebaixadão velho deixa eu ver se tá fazendo curva nossa mano ele tá tipo assim tá ligado ele tá olha velho nossa mano deixa eu engatar a ré aqui mano ele tá muito opa ele tá muito mais muito rebaixada a frente velho ó e tá andando bem também viu mano eu acho que dá pra melhor ele ainda um pouco mais ele tá pulando mano tá rebaixadão da pôr esse aqui é o tá funcionando que a gente vai dar rolê tá ligado nossa mano ele tá rebaixada aço e rebaixei mesmo sabe o que que é rebaixar eu gosto eu gostei da dele um pouco mais para baixo assim parecendo que esse caminhão antigo fraga a mano ficou doideira velho de boa mesmo nó olha vem deu até uma bugada no paralama ali tá ligado mas se eu colocar um de um anjo aqui nele vai ficar louco velho se eu colocar um de um anjo nele aqui vai ficar show de bola ó nó rebaixei ele daqui modelo mano eu gostei muito da cor o motorzão tá bom também o motor tá bom coloquei um pneu slick atrás e nossa velho olha pra você ver eu tenho que arrumar a suspensão traseira de magura velho o problema é que é difícil demais achar velho eu já procurei nas revistas aqui e não vem não mano ó cadê suspensão uma agulha uma agulha uma agulha uma agulha ó tudo que é do uma agulha aqui no perfeita condição não é difícil mandar achar alguma coisa de uma agulha aqui viu eu quase vou quase eu vou comprar uma agulha só para a gente depenar as peças dele ó não não tem mano vamos ver se a gente acha uma agulha aqui ó nossa uma agulha tá oi da cara velho tô doido uma agulha uma agulha R nossa é velho tá difícil velho tá difícil aqui mesmo nossa mano olha o tamanho do do olha o tamanho desse magura aqui big real velho tá grandão mesmo tá grandão mas não vou comprar ele agora não quero comprar um que tenha uma suspensãozinha boa pra gente fazer uma parada bacana mano de boa bora bora numa corrida com do jeito que esse carro tá aqui velho eu eu nossa eu tô muito afim de andar numa corrida com ele eu vou andar nessa daqui ó que essa aqui é a melhor tá ligado menor bota os nomes no comentário aí galera qual você acha que que é que pode fazer deixa eu ver se já vai ó vamos apostar o carro hein mano nossa agora deu medo hein eu já perdi o que já perdi três carros hein mano de perder corrida assim e mano vai ficar para trás deixa ele ir não apavora não só é de boa mano tomara que a gente ganhe esse maguro aí tá ligado o bicho tá rebaixadão mano e tá virando bem mano ainda e o bacana é que ele tá virando bem tá ligado ele tá virando bem mas eu acho que na parte de arrancar ah mano esse nano tá muito bonito velho eu apaixonei com esse carro velho eu não sei porque que eu demorei em ter um tá ligado deixa eu jogar uma quarta aqui né mano ele tá meio lento mano pô tá com o motorzão v8 ele tá meio lento a gente pode colocar nele um supercharge depois ou senão um low aquele low profile para ficar um pouco mais baixo tá ligado para não ficar os trem para cima porque a gente já vai já tem um tanto de carro que faz isso tá ligado ó vamos ganhar aqui hein mano ganhar uma agura que eu tava precisando de uma agura mesmo para mexer aqui nos na suspensão vamos descolar uma agura rápida aqui agora ganhamos mano uma agura custom edition muito bom vamos dar um continue bora voltar lá para a garagem que eu quero ver o bicho nossa mano ó tá bonito velho ele tá bonito ele não tá feio ele não ó tá vendo gente compensou a gente vender mano aquelas latas véia agora a gente só tá conseguindo um carrão 685 HP GT V8 no 51 mil mano aí a suspensão não é a dele hein essa suspensão não é de magura deixa eu ver o que que dá para arrancar você aqui filho velho vamos fazer a depenação diferencial 2.85 motor V8 Euro 1 pneu slick velho eu vou vender ele também mano eu acho que eu vou vender ele também é passar ele no cobre para a gente ganhar uma beirada a mais aí tá ligado como a suspensão não é do jeito que a gente quer fica difícil deixa eu ver se eu comprar uma outra revista aqui New Sport Magura 571 eu acho que esse aqui tá com motor eu acho que esse aqui tá com os pneu pneu não com a suspensão original eu vou ter que procurar mano essa suspensão de qualquer jeito porque eu quero deixar eu quero deixar o nosso o nosso nano aí ó não não é velho toda vez eu acho isso aqui mano não vou aqui ó New Centro Control Army Control Army de Magura pelo menos o Control Army eu achei agora a suspensão traseira ó driver shift a gente acha é mano tá difícil achar alguma coisa aqui eu já comprei várias revistas e até agora não consegui fazer alguma coisa velho mas mano deixa nos comentários aí o que que a gente vai fazer com esse Magura esse aqui eu vou vender mano eu tenho certeza que esse aqui eu vou vender eu vou passar ele no cobre tá a gente já voltou mano daquele modelo com aquele pique que a gente que a gente tava agora entendeu agora só tem carro top eu espero que vocês tenham gostando deixa aquele like maroto para fortalecer e mano próximo carro aí que a gente vai comprar não sei não hein só sei que a gente vai comprar um carro bom então tamo junto gente um abraço para vocês espero que vocês tenham gostado a mais e é nóis e aí e aí ae e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma